E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E o jogo de hoje, meus queridos, meu queridão, meu top 1, Terra Mística, do Elge Ostertag, Jans Dugmüller. Essa é a edição gringa que eu comprei lá atrás, em 2012, da Zeman Games. Já saiu no Brasil pela Fanbox. E eu não vou falar só do Terra Mística, eu vou falar da expansão Fogo e Gelo, que também já está no mercado brasileiro pela Fanbox, beleza? Bem, Terra Mística é um jogo de 2 a 5 jogadores. Vai levar ali de 30 a 40 minutos por jogador. E as mecânicas principais são Work Placement, colocação de trabalhadores, Networking, você ganha pontuação por cidade, né? Se você tiver uma cidade mais conectada, você vai ganhar mais pontos ali. Se bem que na expansão tem umas regrinhas que mudam isso. E jogadores com poderes especiais, tranquilo? Com a ideia do Terra Mística, cada jogador vai representar uma raça com poderes assimétricos. Cada raça vai ter seu poderzinho ali. E o seu objetivo é terraformar os terrenos existentes no mapa para o tipo de terreno propício para a sua raça. Então vira uma briga de expandir a sua região, né? De controlar essa área e ir trocando os terrenos existentes pelo que a sua facção precisa, né? Que é o mais apto para a sua facção. O jogo se desenvolve com essa briguinha entre os jogadores. A interação entre os players é pouca. Pode ser pequenininha ali. Mas você pode dar uma sacaneada utilizando os tilezinhos. Vamos para o bloco 2, onde eu mostro mais os componentes do jogo. Eu não vou explicar a regra. Eu só vou mostrar os componentes da caixa base e da expansão para você ver se vale a pena. Esse aqui é o tabuleiro da caixa base. Ele vem aqui com a parte de pontuação, a pontuação por round, a pontuação no final do jogo. E aqui embaixo, todas as opções que você pode usar, né? O permanganato, que é uma energia lá, né? Eu chamo carinhosamente permanganato. Que é esses círculos, essas pastilhasinhas roxas aqui. Ela tem essa disposição com os terrenos, esses rios se encontrando aqui. Ele é muito parecido com o tabuleiro da expansão. O da caixa base, ele vem com o Terra Mística atrás. Pelo menos o da minha edição. Esse aqui é o da expansão, beleza? Ele também tem o mesmo esquema. A opção do permanganato aqui embaixo, no Mudaralha. A geografia dele é muito parecida. Ela é parecida, é a mesma. Só que há disposição diferentes dos terrenos. Por exemplo, aqui, ó. É a parte com água, que é o pântano, né? Aqui já é a montanha. Então vai ter uma disposição de terrenos diferentes. Mesmo sendo a mesma geografia, riozinho e tal, existe uma disposição diferente dos terrenos. Agora, do outro lado desse tabuleiro, que esse aqui vem com a expansão, você tem um novo layout, uma nova geografia completamente diferente, e obviamente posicionamento dos terrenos. O permanganato continua o mesmo, e o encaixe das posições da pontuação das rodadas. O que a expansão traz de novo também, é que existe uma pontuação diferente para o final do jogo. Quem joga o jogo base há muito tempo, sabe que você pontua por cidades conectadas, né? Você vai ter aqui as suas cidadezinhas, você ganha se você tiver a maior conectada. Seguida. Beleza? Na expansão, você tem outras formas de pontuar. E você pega essa opção e coloca aqui em cima, para dizer o que está sendo pontuado naquela partida. Outra coisa que eu vi na expansão, que foi que eu gostei, que eu curti muito, foi esse tabuleirozinho aqui. Todo mundo bota os tokens das suas raças aqui. Então, por exemplo, no início do jogo, você sorteia, que era algo que eu fazia também no jogo base. E você vai definir a sequência do turno. O primeiro jogador que passar, ele pega o token dele e passa para cá. Significa que ele vai ser o primeiro no próximo turno. Ele faz o turn order aqui, e isso é bem bacana e bem importante. No Terra Mística, é para saber as ações que você vai fazer, como que você vai organizar e gerenciar os seus recursos. Para quem não viu, quem não conhece o base, aqui é o track de religião, né? Para você avançar nas religiões, nos tempos. Tudo isso aqui é do jogo base. Para quem ainda não conhece o Terra Mística, o jogo todo se envolve em cima desse tabuleiro. Você tem as suas construções, que você vai construindo. Tudo que tiver mãozinha, é o que você recebe no início do turno. Aqui em cima, é onde funciona o permanganato, que são essas opções aqui de baixo, que você vai... A grande dinâmica do jogo está aqui em cima, né? Você vai passando pedrinha daqui para cá, para poder gastá-las, e poder ter as ações extras, que são bem bacanas de se trabalhar. Aqui é mais... Dependendo de cada classe que você usa, cada raça que você usa, você tem habilidades diferentes. E aqui no final, a gente tem as raças novas, que vieram com a expansão. Mesmo lealtzinho, mesmo negócio do Terraforming. Tem muito mistério, não. Tem muita gente falando que não gostou das raças, não. As raças são meio roubadinhas. Mas enfim, para quem já joga Terra Mística, é uma boa aquisição você ter essa expansão aí, beleza? Vamos lá para as considerações finais. Qual é a minha dica para quem está começando a jogar Terra Mística? Aprenda o que a sua raça faz. Quando for sortear e você pegar a sua raçazinha ali, leia no manual, peça para explicar para vocês exatamente o que ela faz. Você precisa bombar nisso, você precisa focar nisso e utilizar o máximo possível a habilidade especial dela. Sem isso, você não consegue ganhar. Outra coisa é o uso do poderzinho, que é aquele permanganato que eu falei no bloco 2, que são aqueles circulozinhos, aquelas aspirinazinhas roxas. É fundamental você controlar o fluxo delas ali para poder acelerar o processo de construção e expansão da sua raça pelo tabuleiro. A minha nota para o Terra Mística é 10. Ele é meu top 1. Então é o único jogo nota 10 que eu tenho. Eu gosto demais dele. E por que eu gosto dele? Porque eu vou na modinha. Eu fui no Hype lá em 2012 quando ele lançou e quis ter um também e fiquei nessa modinha de falar que é bom. Não. Eu gosto do Terra Mística porque ele é um eero pesado. Ele é um eero que te cobra muita experiência de jogo. Tem que saber utilizar. Tem que saber jogar ali. Tem que ter experiência para poder fazer ele funcionar. E o que eu acho mais maneiro nele. Ele tem várias raças com poderes assimétricos. Então toda vez que você for jogar, a experiência é diferente com cada raça. Não é o mesmo tipo de jogo. Não é o mesmo meta. Tem euro que você joga, que ele é pesado, que ele é cheio de coisinhas diferentes. Mas se você criar um script, criar um roteirozinho de coisas para fazer, é só você repetir aquilo todo jogo. Isso eu não acho maneiro. Agora, no Terra Mística não. Eu curto muito por causa disso. Ele me dominou por causa dessa paradinha de ter as classes. Eu comprei ele em 2013, se eu não me engano. E cara, até hoje eu não consegui jogar com todas as raças que tem disponíveis nele. A expansão traz mais seis raças. Joga a rejogabilidade lá para cima. Tem um mapa novo. Tem algumas regras novas de pontuação. Então o jogo ganhou uma rejogabilidade absurda e ganhou essa experiência maior com raças diferentes. Por isso que eu considero ele nota 10. Porque ele é um euro que traz aquela coisa do ML Thresh de poderes especiais. Não tem sorte envolvida. É muito planejamento. E essas regras novas que saíram da expansão, o lance do turn em order é fundamental. No jogo base, quando o cara passava, você já sabia a ordem do próximo turno. Então você já conseguia jogar se planejando para o próximo turno. Agora com essa ordem, que o primeiro a passar é o primeiro a jogar na próxima, o segundo a passar é o segundo na próxima rodada, isso te quebra. Aquela formulazinha ali já te quebrou. Então você tem que pensar mais. O jogo te cobra mais. Então Terra Mística, cara, é jogão. Recomendo fortemente. Eu acho que ele está esgotado pela Fanbox, mas na descrição vai ter o link lá para Game of Bords, porque ela tem a expansão ainda. Lá na Game of Bords ainda tem uma expansãozinha pequenininha que custa 15 prata. Se você está em um jogo base, essa expansão já dá um bust absurdo nela. Tem uns tilezinhos novos de conquista de cidade que são bem bacanas. Eu vou deixar o link na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha, dá uma moral, porque a Game of Bords está dando uma moral absurda aqui para o canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Aftermath, tamo junto. Não esquece de clicar no link aqui embaixo e votar no Aftermath para o Prêmio Ludopedia, que termina sábado agora. A gente não quer balinha, a gente quer crescer, a gente está incomodando, que já mostraram que a gente está incomodando. Tamo junto. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais.